Essas tranças estão super na moda, eu sei, elas são lindas, concordo, mas se fosse a minha primeira vez a fazer tranças, eu não faria essas tranças. Porquê? Pelo simples facto de que elas são muito... Olá, para quem não me conhece, eu sou a Daliana Selene e no vídeo de hoje eu vou dizer-te, barra, dar-te dicas quais tranças eu não faria se estivesse no teu lugar e se fosse a primeira vez que eu fosse trançar o meu cabelo sozinha. Então, se queres saber, fica no vídeo e por favor não te esqueças de deixar o teu like, comentar, subscrever se estivés a gostar. Se estivés a gostar não, porque tu começaste a ver o vídeo agora. No final do vídeo, se gostares do meu vídeo e se quiseres fazer parte, subscreve-te e deixa um like. Muito bem, todas as tranças que eu vou dizer aqui, não é porque é a tua primeira vez que tu não devas fazer. Não. Quando eu digo, eu não faria, é no sentido de, se eu fizer, eu vou demorar muito tempo e essas são tranças que exigem alguma... Como é que eu posso dizer? São tranças que exigem experiência da tua parte. Porque há tranças, quando tu fazes, se elas não ficarem bem feitas, automaticamente as tranças ficam com uma aparência péssima. Então, vamos lá. Como eu estava a dizer, essa trança que está a aparecer aí na tela, ela é uma trança super linda, que está super em alta, mas, por elas serem muito finas, eu não faria se fosse a minha primeira vez a fazer tranças. Ok, quero começar a fazer tranças, quero fazer estas tranças, eu não faria. São muito finas e tu vais demorar muito tempo. Agora, imagina, da Liana, é a minha primeira vez a trançar o meu cabelo sozinha, mas eu já tenho experiência com tranças porque eu já transei outras pessoas. Ok, aí, sim, eu já pensaria muito bem. Mas agora, se tu não tens experiência, se tu não tens prática, se tu não tens paciência... Eu não gosto de dizer não faz, mas... Se fizeres, vai com o pensamento de que são muito finas e dão algum trabalho a nível de tempo. Porque, como é lógico, quanto mais grossas, mais rápido tu acabas. Quanto mais finas, mais tempo tu demoras. Mas é aquilo, elas são lindas, são maravilhosas, mas... Requeiro muito tempo. Próximo ano, 2024... Meus amores... Aponta aí. Se tu gostas de penteados, se tu gostas de tranças, 2024, este canal, todos os santos meses, vai ter um penteado novo. Vai ter uma trança nova, então... Só tu avisar. Só tu avisar, porque depois, para vocês não dizerem... Ai, eu não sabia, ai, eu não sabia. Sim, meu amor. Todos os meses vai ter tranças, então... Fica atenta no canal. Ok. Essas tranças... Trocando de tranças agora... Eu já fiz. Gostei muito. Vou fazer uma segunda vez. Mas se fosse a minha primeira vez, eu não faria. Pelo simples facto de... Prática. Por que isso? Como eu já disse anteriormente, há tranças que são muito mais fáceis e rápidas e há tranças que tu vais precisar de... Ah, uma parte. Eu estou com isto aqui porque eu estou com alergia e como eu não queria aparecer aqui com a carne... Enfrida, preferi colocar essa adesiva, então... Se vocês estiverem um bocadinho perdidas, porque o porquê desse adesivo já sabem. Mas continuando... Eu já fiz essas tranças. Gostei muito. Mas... Eu já tinha feito no mínimo cinco tranças no meu cabelo. E senti muita dificuldade no início porque... Quando tu já chegas a metade do teu cabelo, já fizeste metade do teu cabelo, então já estás mais... Já estás com a prática. Mas quando eu comecei... Porquê? Porque essas tranças não são as normais. Porque as tranças normais tu chegas e tranças e aplicas e está feito. Essas tranças, tu começas com o teu cabelo e depois acrescentas o cabelo, o postiço. Como é que se chama? Esqueci-me. Depois tu vas acrescentando o cabelo, o postiço. E o que é que acontece? Se tu não tiveres prática a acrescentar postiço, se não tiveres prática a trançar, elas ficam horríveis. Então, Daliana, eu quero fazer essas tranças. Tu podes fazer. Mas um conselho. Treina antes, na cabeça da tua amiga, na cabeça da tua mãe, na cabeça do teu periquito. Não, estou a brincar, por favor. Por favor. Mas, é isso. Daliana, eu quero fazer. Essas tranças, eu aconselho que tu treines porque... Eu, quando comecei a fazer, eu ia desistir a meio porque... É aquilo. Quando tu fazes metade da tua cabeça, tu começas a sentir que estás a trançar muito mais rápido e melhor. Mas, quando tu começas, ou não fica bem, porque também tem isso. Quando tu começas a fazer, tu consegues notar quando a trança não está bem feita. Então, ok, Daliana, o que eu quero fazer? Experimenta. Mas vai com o pensamento de que não é fácil para quem não tem prática. Percebes? Então, isso aqui não é para desencorajar ninguém. Por favor. Ai, Daliana, eu queria fazer essas tranças, mas tu disseste isso. Não. Não faças essas. Faz antes uma dessas. A diferença é a forma como ela é aplicada. E quando tu fizeres para ir cinco vezes esse tipo de tranças, quando fostes fazer essas, podes sentir dificuldade, mas vais-te sentir mais à vontade e tu vais perceber onde é que tu estás a errar. Porque também é isso. Quando tu vais trançar e tu sabes onde é que tu estás a errar, tu consegues corrigir na hora. Agora, se tu estás a trançar e não sabes onde é que estás a errar, como é que tu queres corrigir algo que tu... Percebem? Percebem? Mas, ok. Terceiras tranças. Então. 2024. Meu Deus, é tão pesado falar 2024. Parecia que eu estava a dizer 2023 ontem. O ano está a acabar. Mas, ok. Continuando. Eu estou muito reflexiva. É assim que se diz? Não sei. Mas, essas tranças são lindas. Todas elas são maravilhosas. Todas elas são lindas. Mas, em 2024, que eu gostava de dizer, eu vou fazer essas tranças. Mas, eu vou fazer essas tranças no sentido de fazer tranças compridas. Eu acho muito bonito. Dá um charme em nós mulheres. E eu gosto disso. Só que, Tranças compridas é igual a ficar mais tempo a trançar. Porque, É mais tempo. Então, se estás a começar agora, E não queres ficar muito tempo a trançar o teu cabelo, Eu aconselho-te a fazer tranças mais curtas. Aquelas até aqui na cintura, o tamanho normal. Vocês podem ver que essas tranças são longas e têm uma particularidade. Vocês podem usar o pacote de cabelo por si só, que já é comprido. Ou vocês podem cortar e ir acrescentando o cabelo. A primeira opção, eu dou para quem tem tempo e para quem tem paciência. Não, desculpem-me. Se tu não tens experiência, eu aconselho-te a usares o pacote sem cortar. Agora, se tu não tens experiência e preferes tranças assim, Porque, se calhar, poupas mais cabelo, Tu podes fazer à vontade. Para ser a minha primeira trança, eu não escolheria essa. Porque são muito compridas. Tu demoras muito tempo. E só isso. Porque, em relação às outras, elas são muito parecidas. Elas são muito iguais. Então, é super tranquilo fazê-las. Mas, é isso. É só mesmo o comprimento. Porque, de resto, elas são maravilhosas. A nossa última trança. Eu não sei se tu já viste um vídeo meu. Onde eu mostro alguns penteados que eu já fiz em mim mesma. E eu falo desse tipo de tranças. Se tu me vis agora, Quando tu me vis a falar dessas tranças, Eu acho que tu vais pensar que eu estou traumatizada. Mas, eu não estou traumatizada. São as tranças Chanel. E também, Calma aí. Tem mais um tipo de tranças. Tranças Chanel. Vamos falar sobre as tranças Chanel. Chanel. Sei lá como é que se... Sei lá qual é o plural de Chanel. Mas, vamos lá. Essa trança Chanel, Como vocês podem ver, Ela é... Essa trança Chanel, Ela é maravilhosa. Só que tem um porém. Tranças Chanel, Dão um trabalho, No sentido de, Deixá-las curtas, E deixá-las direitas. Porque a trança longa, Tu só chegas e tranças, E já está. A trança Chanel, Tu tens que trançar, E tens que cortar. E muitas vezes, O problema está no cortar. Então, Eu não quero explicar muito, Senão vamos ficar aqui há algum tempo. Mas, Se são as tuas primeiras tranças, Se quiseres fazer, Faz. Não vai ser fácil. Essa, Eu digo, Com propriedade, De quem já fez. O que eu já fiz, Adorei, Ficam maravilhosas. Mas dá, Um trabalho, Meu amor. Meu amor. Uma pessoa chora. Então, É isso. As tranças Chanel, São lindas, Mas, A nível de, É aquilo. Tu, Tu olhas para as tranças, E tu dizes, Elas são super rápidas. Não, Meu amor. Não, Não são super rápidas. Não, Não são super rápidas. E se for a tua primeira vez, A fazê-las, Acredita em mim. Podes demorar, Mais que um dia. Hum. Sim. Eu demorei, Mais que um dia, A fazer a trança Chanel. E, Em 2024, Vamos ter a trança Chanel. No início, E se calhar também, Mais para o final do ano. Então, Se calhar umas partidas com essas? Não sei. Fica atento no canal. E agora sim, As nossas últimas tranças, Ainda com a mesma imagem, A nossa última trança é esta aqui, Que, São tranças, Tranças com miçangas. As tranças com miçangas, Elas, Também já fiz, E também já mostrei num vídeo, Então, Procura aí no canal, Mas eu vou deixar na descrição, O vídeo onde eu mostro penteados, Que eu já fiz, E tu podes ir lá ver. Tranças com miçangas, São fáceis, São fáceis, Mas, Como é que eu te posso dizer? Dá um trabalho, Porque imaginem, Há tranças, Que vocês conseguem fazer ponta, Imagina que é, Não vamos complicar muito, É a tua primeira vez, A fazer tranças, Eu não sei explicar isso, Eu não sei mesmo explicar, Só vos posso dizer, Que quando eu fiz, Isso foi a mim, Eu tive um bocadinho, De dificuldades, A colocar, As miçangas, Porque, Em algumas tranças, Foram super fáceis, Mas em outras, Foram muito difíceis, Se vocês quiserem, Que eu falo mais sobre, Tranças com miçangas, Deixem aí na descrição, Que eu faço com o maior prazer, Não quero fazer agora, Porque senão o vídeo vai ficar, Enorme, Mas, Se quiseres fazer faz, Vai ser, Por favor, Não faças, Tranças, Chanel, Mais, Miçangas, Sozinha, Se tu tens amor, A tua vida, Meu amor, Não faças, Ai, Deliana, Porquê? Se tiveres dúvidas, Deixa nos comentários, Que eu faço um vídeo short, Só para ti, A explicar-te, Como é que é fazer, Tranças, Acredita em mim, Meu amor, Eu fiz, Uma direta, Naquele dia, Que, Vocês não estão a perceber, Não foi uma direta normal, Foi uma big direta, Então, Eu estou aqui, Para dar conselhos, Eu estou aqui, Para dar conselhos, Ou vocês peçam, Que eu dou, Este é o nosso vídeo, Então, Este vídeo, Eu fiz com o objetivo, De, De vos alertar, Sobre algumas tranças, Porque, Normalmente, Nós quando, Queremos começar a trançar, Nós, Gostamos de, Começar pelas tendências, Então, Eu não estou a dizer, Que tu não deves fazer, Mas, Se fost fazer, Vai com o pensamento, De que não vai ser fácil, Porque assim, Tu também, Tu sais aborrecida, Mas, Acredita em mim, Não sais, TÃO aborrecida, Então, Se tivesse alguma dúvida, Se quiseres fazer alguma trança, Se quiseres alguma dica, Deixa na descrição, Que eu respondo, Em vídeo, E, Espero que, Te tenhas, Não sei, Diz-me o que é que vocês acharam do vídeo, Querem mais vídeo destes, Querem mais dicas de tranças, O que fazer, É a minha primeira vez a trançar, O que é que eu devo fazer, O que é que eu devo escolher, Deixar nos comentários, E eu faço com o maior prazer, Muito, 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 Muito obrigada, Esse vídeo vai sair antes do Natal, Deus, Não, Não é Deus queira, Eu vou editar, Porque eu estou a gravar, Antes do Natal, O Natal é amanhã, Mas está tudo bem, Se estás a ver esse vídeo, Antes do Natal, O que eu acho muito, Pouco provável, Porque, Eu ainda tenho poucos inscritos, Mas, Qualquer das formas, Feliz Natal, Feliz Natal, Se gostaste do vídeo, Deixa o teu like, Comenta, Subscreve, E ativa o sininho, Muito obrigada, Se chegaste até o final, De Daliana Selene, Para vocês, Obrigada,